Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, prisão preventiva não pode ser determinada para aprofundar investigações. Negada produção de prova pericial que buscava interromper pensão por invalidez. E mais, STJ chega à marca de um milhão de decisões na pandemia. O STJ Notícias começa agora. A Corte Especial manteve o desmembramento da ação penal que envolve o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Inicialmente, o desmembramento foi determinado por decisão unipessoal do relator do caso no STJ, ministro Félix Fischer. Com o afastamento temporário do magistrado por questões de saúde, a ministra Isabel Galotti foi designada para assumir o lugar na Corte Especial e também a relatoria dos processos. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e outras 23 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Na decisão monocrática, Félix Fischer determinou que a ação penal em relação às 23 pessoas sem foro por prerrogativa de função fosse remetida à justiça estadual. O MPF recorreu dessa decisão, mas a Corte Especial negou o provimento ao agravo interno. A ministra relatora, Isabel Galotti, explicou que no caso analisado, o desmembramento é recomendável, tendo em vista que 23 dos 24 denunciados não têm foro perante o STJ. Em relação à organização criminosa, cabe ao Ministério Público comprovar a responsabilidade penal de cada um dos acusados com todos os elementos que indiquem o enquadramento de suas condutas na legislação penal. Assim, fica no STJ apenas a parte do processo referente ao político, que tem foro por prerrogativa de função. A terceira sessão negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para federalização do caso Favela Nova Brasília e manteve as ações na justiça do Rio de Janeiro. Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. O caso Favela Nova Brasília desrespeita uma série de mortes e outros crimes ocorridos durante incursões de policiais civis na comunidade Favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro. Foram dois episódios. Em um deles, no ano de 94, 13 moradores foram mortos e três mulheres, duas delas menores de idade na época, sofreram abusos sexuais. No ano seguinte, em 95, mais 13 pessoas foram mortas em uma nova entrada de policiais da favela. O relator do pedido, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou, entre outras coisas, que em relação aos episódios de 94, após o julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os réus foram denunciados e mandados a júri popular. Em agosto deste ano, eles foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, o que demonstra o funcionamento atual das instituições fluminenses e afasta um dos requisitos para a admissão do incidente. Quanto aos fatos ocorridos em 95, Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que não teria sentido anular o acordo do Tribunal de Justiça do Rio, que referendou o último arquivamento do caso para mandá-lo à Justiça Federal, pois os crimes ocorreram há mais de 25 anos e já prescreveram. Sendo assim, com base em manifestação mais recente do Ministério Público Federal, o colegiado entendeu que não há razão para retirar a competência dos órgãos de persecução penal do Rio de Janeiro, os quais têm cumprido a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2017 reconheceu a ocorrência de grave violação aos direitos humanos. Em julgamento na quarta turma, o colegiado entendeu que cláusula resolutiva expressa em contrato imobiliário dispensa ação para rescisão por falta de pagamento. Alterando o entendimento jurisprudencial que prevalecia até agora, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem a necessidade de outra ação judicial, prévia ou simultânea, para rescindir o negócio de compra e venda de imóvel. Para o colegiado, isso seria contrário ao texto legal e aos princípios da autonomia da vontade e da não intervenção do Estado nas relações de negócio. O caso analisado tratou de uma fazenda que foi vendida em sete prestações e entrega ao comprador logo depois do pagamento da primeira delas. Diante do não pagamento das outras parcelas, a vendedora notificou extrajudicialmente o comprador com base no contrato, que tinha cláusula resolutória expressa e promoveu a resolução contratual. A reintegração de posse do imóvel à vendedora foi concedida e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul considerou desnecessário o ajuizamento de ação de resolução contratual diante da existência de cláusula resolutória automática para o caso de falta de pagamento. No recurso ao STJ, o comprador questionou a reintegração de posse sem pedido judicial de rescisão do contrato. A quarta turma do STJ, por maioria, negou o provimento ao recurso especial do devedor, mantendo o acórdão do TJ estadual. O relator, ministro Marco Busi, observou que, embora o artigo 474 do Código Civil dispense a via judicial quando existe a cláusula resolutiva expressa, o STJ considerava imprescindível a prévia manifestação judicial para que fosse consumada a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel. O ministro destacou que a solução proposta considera a necessidade de desjudicialização e simplificação de formas e ritos. Por fim, de acordo com Marco Busi, nada impede a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compra e venda de imóveis após a notificação do comprador inadimplente e decorrido o prazo sem a quitação da dívida. A partir daí, o vendedor pode exercer o direito concedido pela cláusula resolutiva para resolução do negócio de forma extrajudicial. E a sexta turma decidiu que a prisão preventiva não pode ser determinada para aprofundar investigações. Os ministros da sexta turma do STJ concederam liberdade a um homem cuja prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de aprofundamento das investigações sobre o possível envolvimento dele com o tráfico de drogas. O colegiado acompanhou a relatora, ministra Laurita Vaz, para quem a prisão para averiguações é ilegal. O acusado foi preso em flagrante em julho, na posse de cocaína, maconha, duas balanças de precisão e um simulacro de pistola. No dia seguinte, o juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva, argumentando que a medida era necessária para que se pudesse apurar o grau de envolvimento do investigado com o comércio de drogas, em razão de denúncia recebida pela polícia. O Ames Corpus foi impetrado no STJ contra a decisão negativa de eliminar na instância anterior. A relatora, ministra Laurita Vaz, destacou, entre outras coisas, que a decretação da prisão preventiva foi baseada em motivação genérica, pois não foram apontados elementos concretos, extraídos dos autos, que justificassem a necessidade da custódia. Laurita Vaz lembrou que, para a jurisprudência do STJ, fundamentos vagos que poderiam ser aproveitados em qualquer outro processo não são válidos para justificar a decretação de prisão preventiva. Ao determinar a soltura do investigado, com a advertência de que ele deverá permanecer na comarca e atender às convocações da justiça, a ministra destacou que o juízo de primeiro grau poderá aplicar medidas cautelares menos rígidas, desde que fundamentadas, e que a prisão processual poderá ser novamente decretada em caso de descumprimento ou da superveniência de fatos novos. O colegiado estabeleceu que a cobrança de taxa de manutenção de loteamento prevista em contrato padrão registrado pode ser imposta ao comprador somente a partir da data da aquisição do imóvel, não lhe cabendo arcar com débitos do proprietário anterior. Com esse entendimento, foi negado o pedido de uma associação de proprietários para que os compradores de imóveis no loteamento tivessem que pagar os valores referentes às taxas de manutenção anteriores à compra. A associação alegou ao STJ que as obrigações impostas pelos loteadores no contrato padrão regularmente registrados vinculam os adquirentes, transformando o pagamento da taxa de manutenção e limpeza em obrigação que acompanha o bem que originou o débito. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que a jurisprudência do STJ considera que a taxa de manutenção cobrada por associação de moradores tem natureza pessoal, não se equiparando a despesas condominiais. Vilas Boas Cueva destacou que a legislação sobre o tema não determina que o adquirente responderá pelos débitos do antigo proprietário, mas não somente que sucederá o transmitente em suas obrigações, isto é, na obrigação de pagar a taxa de manutenção. Para o ministro, o fato de o contrato padrão ter sido levado a registro, permitindo que fosse consultado por qualquer interessado, além de ter sido reproduzido em parte na matrícula do imóvel, apenas indica que os compradores foram cientificados de que estariam aderindo à obrigação de pagar uma taxa de manutenção, e não de que responderiam por débitos de antigos proprietários. A terceira turma negou produção de prova de capacidade laboral para interromper pensão por invalidez. Entenda o caso. O colegiado negou provimento ao recurso de uma empresa de ônibus que, no cumprimento de sentença condenatória por atropelamento, buscava produzir provas que demonstrassem que a vítima voltou a trabalhar e que, por isso, teria ocorrido causa extintiva da obrigação do pagamento de pensão alimentícia. Segundo a empresa, em razão do retorno da vítima às atividades profissionais, deveria ser deferida a produção de prova pericial para comprovar a ocorrência de causa superviniente extintiva da obrigação de pagar a pensão. Além disso, a empresa alegou que a vítima não teria mais direito à gratuidade de justiça, pois recebeu parte das quantias previstas na sentença, o que teria modificado a sua situação financeira. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, apontou que o recebimento de valores decorrentes do próprio processo, em que a parte teve a gratuidade de justiça, não constitui fato novo capaz de motivar a revogação do benefício. Além disso, a ministra ponderou, entre outras coisas, que o fato de a vítima se encontrar capacitada para exercer algum trabalho não lhe retira o direito ao pensionamento, pois se reconhece, nessas situações, maior sacrifício para a realização do serviço. Desta forma, o colegiado entendeu que, embora a instrução probatória na fase de execução e a eventual revisão do valor da pensão sejam possíveis, a produção da prova pretendida pela empresa não teria capacidade de modificar a sentença que reconheceu a invalidez total e permanente da vítima. Há um ano e cinco meses, o Superior Tribunal de Justiça adotou o regime de trabalho remoto por causa da pandemia da Covid-19. Mas a distância não reduziu a produtividade da corte. Pelo contrário, o STJ ultrapassou a marca de um milhão de decisões proferidas no período. 57.900 decisões por mês, 1.900 por dia, 79,3 por hora, ou 1,3 por minuto. Essa é a produtividade do STJ desde o início da suspensão das atividades presenciais, em 16 de março de 2020. Mais de um milhão de decisões, quase um ano e meio de muito trabalho e esforço, permitiu manter a produtividade do tribunal, mesmo à distância. Para garantir esse resultado, o STJ adotou novos recursos tecnológicos para dar continuidade aos julgamentos, modernizou a tramitação dos processos e a administração da corte, facilitou o atendimento ao público, a divulgação da jurisprudência e a prestação de contas à sociedade. Uma das primeiras ações tomadas para garantir o pleno funcionamento do tribunal na pandemia da Covid-19 foi a realização das sessões de julgamento por videoconferência. Com a mudança, acompanhar as decisões dos ministros ficou mais fácil. Qualquer pessoa pode acompanhar a transmissão dos julgamentos ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Outras medidas importantes foram implementadas para a continuidade e melhoria da prestação jurisdicional. Entre elas, o lançamento do Balcão Virtual Online para atender advogados, partes e outros cidadãos interessados nos processos em trâmite no STJ. A remodelação do Portal da Transparência para facilitar o acesso às informações da Corte, a reestruturação do informativo de jurisprudência, que passou a ter edições toda semana e não apenas quinzenalmente, e o lançamento da página de pesquisa de precedentes qualificados. No canal do STJ no YouTube, também ficou mais fácil acessar a jurisprudência do tribunal com a criação das playlists, súmulas e repetitivos e precedentes qualificados e ações coletivas, que trazem vídeos sobre teses e anunciados firmados. É o Tribunal da Cidadania cada vez mais moderno, eficiente e consciente. O STJ Notícias termina aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal nas nossas redes sociais e nas plataformas de streaming. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri